Olá meus amores! Apareci, mais apresentado, toda maquiada, linda e maravilhosa, tá? Este moreno, alto, lindo, desnudante, sem camisa, e eu espero que esse vídeo não fique inadequado por causa disso É o meu lindo e maravilhoso irmão caçula, tá? Que ainda está casado Até o momento deste vídeo, ele ainda é casado Ah, então, começamos já Armar a penteadeira Meu irmão, acabou de armar a gaveta Vai voltar agora a escorrediça Ai Aqui as peças todas separadinhas, bonitinhas É uma gata tão bonitinha e abusada Sabia que você é abusada Isso dói Isso dói Ajuda da gata abusada, gata abusada Deixa eu abrir essa parte do espelho Agora eu não entendi Eu ainda não entendi Eu sinceramente, eu pensei que esses flocos saia daí Eu pensei que esse espelho era maior Eu pensei que ele era bem maior Mas não é Deixa eu Saia daí Deixa eu tentar abrir aqui, peraí Minha, tirei a parte do espelho da caixa Então deixa eu mostrar pra vocês Vem duas luzes de LED Que encaixam aqui Aqui o interruptor E aqui Acho que parafuso atrás Da penteadeira Aqui E aqui E ele é assim É porque na foto eu vi esse espelho tão grande É por isso que eu Estranhei um pouquinho Mas vamos ver como vai ficar depois de armada, né Gostei Agora tem que ter o maior cuidado E com certeza eu vou fixar também na parede Não só na penteadeira Tá aqui a minha penteadeira pra vocês Ela vem com esses dois LEDs Tá Botãozinho Do interruptor Aqui depois Eu achei que ficou muito baixo Eu vou Aumentar um pouquinho Mas não Depois Depois que eu pintar o quarto Que eu vou ter que arrastar ela do lugar e tudo Aí eu vou ver Onde é que ela vai ficar Aí eu aumento Só mais um pouquinho Ficou assim Depois eu vou fazer Depois eu vim falar com vocês O tamanho certinho Tudo bonitinho Tá Aqui eu tô só mostrando Assim Tem esse gavetão Que eu vou fazer umas divisórias nele Não sei se eu boto um puxador aqui Porque o modelo dela é sem puxador Olha isso que linda Linda Bom Eu vou arrumar essa bagunça que tá no meu quarto E depois eu volto pra eu dizer a vocês Onde foi que eu comprei Forma de pagamento Toda a metragem dela Tá bom? Eu já posso agora Cheia a boca pra dizer Que a pessoa tem uma penteadeira Camarim Eu vou fazer um vídeo Eu consegui selecionar Todos os vídeos Do meu cantinho Desde o começo Do youtuber Pra chegar no final Que é este aqui Tá? Ainda falta muita coisa Pra se fazer Porque De antemão Esta parede Onde tá a penteadeira E minha mesia do computador Vai ficar a cama de solteiro Tá? E a penteadeira Vai pra lá Pro lado Do que tá A parede de isopor Com esse negocinho aqui Tá? Porque também É o único local Que tem tomada no quarto É o lado de cá E eu não tô afim De quebrar a parede Pra colocar tomada não Tá? Então Até eu ajeitar Esta parede aqui Ela vai ficar aqui Daqui A um mês Mais ou menos Eu vou colocar Pra cá Ou até menos, né? Porque assim que fizer o negócio Que tem que fazer aqui nesse quarto Colocar a porta do meu quarto Eu já pinto a parede Eu tô pensando Pra botar um tecido Não sei como fazer ainda E já jogo a penteadeira pra lá Mas vamos lá Falar do que vocês querem, né? Eu vou mostrar sim Pra vocês A penteadeira toda bonitinha Como é que está Não se preocupe Mas vamos lá Falar o que vocês querem saber Quanto é que foi? Quem te deu, maluca? Gente Dizer uma coisa a vocês Pense numa penteadeira Sonhada e esperada Foi essa daqui Né? Quem me acompanha Sabe que eu comecei um projeto Tentando fazer uma Né? Fiz a mesa Fizemos a gaveta Que não saiu Não deu certo Não saiu igual que eu queria Fizemos a moldura do espelho Eu comecei a gravar Né? Tenho todas as partes Que eu tava fazendo A bagaça da penteadeira Que eu resolvi fazer Do modelo que eu queria Mas assim Quando a gente pede Pra fazer alguma coisa Do nosso jeito E a pessoa faz A gente fica feliz Quando a pessoa muda Totalmente o nosso projeto E dá merda A gente fica irritada Né? Então eu tinha um projeto Na minha cabeça De uma penteadeira Eu tava toda feliz Eu gastei quase 140 reais Só de MDF Eu comprei a folha de MDF Pra poder fazer a penteadeira E deu merda E eu perdi o meu dinheiro E o que serviu A penteadeira Só serviu Pra poder ser mesa Do meu computador Por enquanto Até a outra chegar Porque eu só vou comprar A outra Depois que Eu organizar Todo esse quarto Pra tomar lá também De tinta, né? Depois dessa minha frustração Tentando fazer E Eu tenho um grupo Eu sou ADM De um grupo Chamada Cabaré do Ângelo Quem me acompanha No Facebook sabe Que de vez em quando Eu jogo umas treta lá Né? No Face do Cabaré Então Eu tenho um grupo Chamado Cabaré do Ângelo E nesse grupo São Cinco ADMs comigo E a gente tem um grupo Separado dos ADMs É claro, né? Pra discutir as cores Do Cabaré, né? Porque o Cabaré É a minha mãe O Cabaré É realmente um Cabaré E Os meninos ficaram com pena Porque me viram um dia Estressada Eu xingando todo mundo E eu fiquei estressada Porque Um projeto Que eu demorei Bastante pra fazer Eu fiz meu irmão desenhar Eu fiz Sabe? Aquele som Todo de ter Finalmente Eu botei a penteadeira Camarinha Do jeito que eu quero E que não sei o que Foi pro logo abaixo Começamos pela moldura Que os encaixes Da lâmpada Ultrapassou O limite De como eu ia prender O espelho Então Não adiantaria Eu mandar Comprar um espelho Se Não tinha como colocar Eu só ia gastar dinheiro Então eu peguei Deixei fora Que também a moldura Molhou Na casa que eu tava É A moldura Tava na parede E acabou A chuva E tudo Acabou morando A moldura Se for vir Depois que tava Encharcado Eu já tinha perdido Então os meninos Vendo que eu tava Super estressada O Ângelo Falei assim Eu vou te dar De presente de aniversário E pensem em um presente De aniversário Esperado Pois é Porque Nessa brincadeira aí Meu aniversário Foi em janeiro Dezesseis Eu me mudei Depois do meu aniversário E eu disse a ele Que eu só ia pegar A penteadeira Depois que É Eu Ajetasse aqui O quarto Então foi a luta Pra conseguir começar Ajetar logo As coisas Aqui dentro de casa E tudo Ajetar o quarto Bonitinho Pra poder pegar A penteadeira Fora nisso Só fiz só essa parede Aqui mesmo E a de cá Não ia ficar A penteadeira Eu ainda não buli Vou buli A partir da semana que vem E gente Pra quem tá perguntando Essa penteadeira Foi comprada Na mão de uma moça Que ela Vende Móveis De fábrica Tá Ela vende armário Ela vende guarda-roupa Ela vende mesa Pra computador Mesa de centro E é diretamente Da fábrica Ela tem um serviço De entrega grátis Ela mesmo entrega Pra Simons Filho Lauro de Direita Lauro de Direita Lauro de Freitas Tá Hoje a minha língua Tá demais Lauro de Freitas E Salvador Pra outros municípios Eu não sei Se ela faz Essa entrega grátis Tá Mas pra aqui Padre de Salvador Lauro de Freitas E Simons Filho Ela faz Esse frete grátis Eu vou deixar o contato Dela aqui embaixo Pra vocês Então Além desse modelo Ela tem um outro modelo Que é mais caro Que é realmente O que eu queria O que eu realmente Tinha planejado Mas ele é um pouco mais caro E Essa penteadeira Custou R$449 Ela fez pra mim Por R$430 Tá bom Me perguntaram Se valeu a pena Sim E como valeu a pena Sabe Você ter o seu sonho realizado Não tem preço Não tem preço O espelho ficou um pouco mais baixo Tá Porque como eu vou arrastar Pra poder pintar E tudo Eu não vou colocar Ela fica no lugar ainda Meu irmão deixou Ele um pouco mais baixo Mas assim que eu mudar Ela de parede Que ela vou ficar na parede Só nessa parede Aí eu vou levantar Um pouco mais A moldura do espelho E gente É um sonho É um sonho Realizado E eu tô Muito feliz Pelo presente Tá Eu Já falei com os mim Desde o dia que chegou Que eu fiquei agoniada Pro meu moreno Armar Né Pro meu moreninho Quase branco Armar E Quando ele veio Armar Eu fiz Eu vou ler e gravar E não quero nem saber Se você está sem camisa Tá Mas foi um dos melhores Presentes que eu já recebi Na minha vida Um dos melhores Presentes que eu já recebi Na minha vida Foi essa penteadeira Tá Muito obrigada Aos meninos aí do cabaré Tá O Ângelo O Caio E o Cauã Tá Muito obrigada Pelo carinho Que vocês tem Comigo Tá bom Meus amores Eu sei que eu sou estressada Eu sei que eu grito Eu sei que eu xingo Mas Você me ama Assim mesmo Né Amores O cabaré do anjo Está suspenso Por tempo determinado Demitir todo mundo Neste nível Aí você vê o nível Do grupo Demitir todo mundo Mas Eu estou muito feliz Com o presente E até que enfim Já temos a nossa Penteadeira camarim Tá A única coisa que eu vou fazer aqui É Ver se eu acho Essas duas LEDs Que ele tem Do mesmo padrão Para colocar Mais duas no centro Tá Para não precisar Eu ligar essas duas lâmpadas Que tem aqui na minha frente Que eu não estou usando Porque deu defeito no bocal Porque esquenta muito E a leve Eu já vi já Que a iluminação Fica perfeita Eu vou colocar Só mais duas Fora isso Não vou bulir E fazer também As divisoras da gaveta Tá Então eu vou mostrar a vocês Como é que está aí A minha belezura E se você não se inscreve no canal Se inscreva Dê like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Beijo 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 Muito obrigada Pelo carinho E meninos Estou de volta Vamos que vamos Eu meus amores Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.